Você comeu o pezinho de frango errado a vida inteira. Vem comigo que eu vou te mostrar a maneira certa de fazer pezinho de frango. Vamos começar a nossa receita. Eu tenho aqui 10 pés de frango. E agora o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos retirar a unha dos pés. Dando sequência à nossa receita, agora você vai segurar com as mãos o pé do frango. E com a ajuda de uma faca bem afiada, você vai furar o meio do pezinho. E vai ser raso o meio do pezinho, da maneira que eu estou fazendo aqui. Você vai abrir o pezinho ao meio. É super fácil de fazer. Como o osso, ele é bem molinho. Você vai cortar o osso no meio também. E o nosso pezinho, ele vai ficar aqui, dessa forma. Totalmente aberto. Isso facilita a entrada do tempero. Isso facilita a saída do colágeno. Economize o seu gás, porque ele vai estar aberto. Então ele vai cozinhar ou fritar muito mais rápido. E proporciona um pezinho bem mais gostoso, saboroso e molhado. É uma delícia. Vem comigo que você vai se surpreender com essa receita. Em uma panela com água já fervendo, eu vou colocar os pés de frango para ferver. Então vai ferver aqui por 10 minutos. E com 3 rodelas de limão. Depois de cozinhar bem, veja, vai ficar assim sem cor de sangue nenhuma. Dessa forma, ele já está bom para ser retirado. Eu vou retirar os meus pezinhos aqui, e vou adicionar dentro de uma tigela. Agora, nós vamos temperar com 4 colheres de molho de soja. Você vai fazer o melhor pezinho da sua vida. Eu tenho certeza, que até quem não gosta de pezinho aí na sua casa, vai comer e vai te agradecer. Vamos colocar aqui também, uma colher de sopa de mostarda. Vamos adicionar páprica defumada e uma colher de chá de sal. Se você tiver uma pimentinha, a pimenta do reino também é bem-vinda. Vamos misturar muito bem. E com as mãos limpas e higienizadas, vamos misturar com as mãos, para que o tempero agregue bastante. Deixe aqui marinando por 5 minutos, e coloque uma colher de sopa de maionese. Agora, é só misturar tudo muito bem. Esse é a maneira mais fácil, mais rápida e mais suculenta, de fazer pezinho de frango. Agora, nós vamos levar este pezinho na Air Fryer. É isso mesmo. Vamos colocar o pezinho na Air Fryer, com a parte que nós cortamos para cima. Dessa forma, ele vai ficar macio e suculento. E você não vai precisar virá-lo na Air Fryer. Agora, é só colocar na Air Fryer para assar. Coloque a 180 graus por 15 minutos, sem mexer o pé. Isso vai ficar uma delícia. Você vai me agradecer por ter ensinado isso. E aqui, pessoal, já passaram os 15 minutos, e olha que coisa mais linda que ficaram os nossos pés de frango. Gente, eu nunca vi um pé de frango tão suculento, tão molhadinho, e olha como é que ele fica bem assado. Até quem não gosta de pé de frango, vai comer essa delícia. Gostou? Então já deixa aquele like. Comenta aí embaixo o que achou. Obrigada e até o próximo vídeo.